Os meus amigos tratam-me por algo e no computador é CP. Tentei pôr um PC mas códigos binários de 11 euros. Eu disse, não, bai, eu tive que acabar a relação porque já basta o Passos Coelho e o Vitor Gaspar de pôr em minha conta a zeros todos os meses. Fiquei com o CP, o computador volta e meia apaga-se e eu pronto, os greves, tenho que compreender, os trabalhadores têm seus direitos, mas a coisa lá vai rolando. No outro dia tive uma notícia muito triste. Eu cresci bem o processo com muita gente da minha geração e fiquei triste ao saber que o monstro das bolachas... Ah, não, não, comer vegetais. Assim, isto não é inconcebível. O monstro das bolachas a comer brócolos ou tomates, não tem lógica para isso. Invento um monstrinho qualquer e ponho-lhe um nome tipo pecas ou pepino. Mas pronto, vou pensando, vou pensando que as coisas vão melhorando, vejo outro reclame. Disfusão direta. Um casal no cinto do mar, para engraçar, coitado do homem, quem é que consegue ter alguma coisa é nesta altura. E pensei numa hipótese para propor. Fazer um reclame em que está um casal um de frente para o outro e ela vira nas costas e de repente aparece uma frase. Não vira as costas à disfusão direta. Não vá aquela melhor de repente. Antes, a gente começa a ver que realmente às vezes a publicidade é enganadora e não sai aquilo que esperava. E o exemplo disso é as crianças. As crianças absorvem tudo o que ouvem. E então um dia, o Joãozinho chega a uma sala de aulas e pergunta à professora, a professora, a mão peda-chupa-se? E a professora, não, disparado Joãozinho, então porquê que diz isso? É porque ontem eu ouvi o meu pai a dizer, apaga a luz e chupa. E dizer, a gente começa a ficar preocupado com as coisas que começam a ouvir. Mas eu tenho outro exemplo. O Joãozinho pôs no seguinte frase um quadro. O Joãozinho tem o pau grande. A professora chega e ela apagou. No outro dia, outra vez, o Joãozinho tem o pau grande. A professora nada disse para não apagar. Isto veio correndo durante a semana toda. No fim da semana, a professora chegou que era a altura de tirar a história ali. Mandou toda a gente sair e disse assim, Joãozinho, vais ficar. Fechou a porta e viu o rapaz. No outro dia dizia assim, Martin é a alma do negócio. É a referência.